Música Desperte sua fé, quinto dia da campanha de oração com o Salmo 121 Graça e paz amados irmãos e irmãs Hoje chegamos ao quinto dia da nossa campanha de oração Cinco dias, orando o Salmo 121 Para iniciarmos gostaria de compartilhar com vocês Um versículo poderoso que vai nos guiar nesta jornada de fé Elevo os meus olhos para os montes De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra Salmos 121, 1-2 Antes de entrarmos em oração Quero pedir um favor especial a você, nosso querido espectador Se você tem sido abençoado pelos vídeos que compartilhamos aqui E deseja continuar recebendo mais conteúdos inspiradores como este Peço que se inscreva no canal do Profeta Pastor Marconi Silva Ative o sininho para receber todas as notificações E claro, deixe o seu like Sua participação é fundamental para podermos continuar trazendo mensagens edificantes E de qualidade para a sua vida E a de todos que nos acompanham Ao se inscrever, você nos ajuda a alcançar mais vidas Permitindo que mais pessoas sejam tocadas por estas mensagens de fé e esperança Que Deus te abençoe abundantemente por este gesto de apoio e carinho Agora, com o coração preparado e em plena comunhão com Deus Vamos juntos elevar nossas vozes ao Senhor Que esta oração seja um verdadeiro encontro com a presença divina Onde possamos sentir o cuidado e a proteção do Senhor sobre as nossas vidas Hoje chegamos ao final de mais uma campanha abençoada Desta vez baseada no poderoso Salmo 121 Tenho lido muitos comentários de testemunhos Sobre o que Deus fez por meio desta campanha E toda honra e glória pertencem ao Senhor Eu decidi realizar esta campanha não apenas porque muitos de vocês pediram Mas também porque é uma forma de buscarmos a Deus De encontrarmos a proteção divina E sobretudo o consolo em momentos de angústia A Bíblia nos ensina que muitas são as aflições do justo Mas o Senhor o livra de todas Eu tenho certeza de que Deus vai te livrar mais uma vez Dessa angústia e desse problema que você está enfrentando Antes de concluirmos vamos meditar no último versículo do Salmo 121 O versículo 8 nos diz O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada Desde agora e para sempre Que promessa maravilhosa Mas é importante entender o que isso significa Às vezes ao lermos este versículo Podemos pensar que nossa vida será livre de problemas No entanto não é isso que Davi quis dizer Ele nos lembra que Deus nos protegerá do começo ao fim de nossa jornada Quando você iniciou sua caminhada com Jesus Uma nova jornada de vitórias e promessas começou rumo à eternidade Contudo no decorrer dessa caminhada o inimigo tentará te desanimar Muitas lutas e aflições surgirão Mas Deus estará sempre ao seu lado Te protegendo Deus é fiel e a Bíblia nos assegura Que o Senhor é fiel Para completar a boa obra Que começou em sua vida E guardar a sua coroa Até o dia em que você estará com Cristo Então creia meu irmão Os problemas de hoje não resistirão ao poder de Deus Que vai enxugar dos seus olhos toda lágrima E remover toda tristeza Deus vai arrancar da sua vida tudo o que estiver em desacordo com a vontade dele Ele te protegerá até o fim Mas lembre-se Nós também temos que fazer a nossa parte Em Provérbios 4, 23 Somos advertidos a proteger o nosso coração Pois dele depende toda a nossa vida Durante esta campanha do Salmo 121 Em que meditamos e oramos juntos Espero que você tenha conseguido proteger o seu coração Que você continue guardando-o de todas as ameaças do inimigo Do medo, da dúvida e da insegurança A melhor maneira de fazer isso é clamando a Deus Entregando sua vida nas mãos do Senhor E confiando plenamente que Ele te guardará até o fim Amém! Para encerrarmos este momento tão especial Vamos unir nossas forças em oração Não importa onde você esteja no trabalho Na escola ou em casa Se puder Feche os seus olhos por alguns minutos E vamos clamar a Deus Senhor meu Deus e Pai Nos colocamos agora na Tua presença Para Te agradecer Obrigado Senhor Por ser a nossa proteção O nosso refúgio E por nos carregar nos braços Nos momentos em que mais precisamos A Tua palavra nos convida a ir até Ti Pois o Senhor chama todos os que estão cansados e sobrecarregados Prometendo aliviar os nossos fardos Jesus, entregamos nas Tuas mãos Todas as nossas cargas, fracassos e angústias Pedimos que venha nos consolar neste momento Trazendo descanso para nossas almas Pois o Teu fardo é leve e o Teu jugo é suave Clamamos para que o Senhor nos proteja E nos livre de todo o mal que nos rodeia Reconhecemos que muitas vezes Não temos protegido nossos corações como deveríamos Temos permitido que o medo A dúvida e a insegurança Junto às mentiras do inimigo Interfiram na nossa comunhão contigo, Pai Mas agora Te pedimos perdão e suplicamos que o Senhor restaure a nossa relação contigo Que possamos ter uma vida de intimidade profunda E uma fé inabalável em Ti E Pai, para todos que participaram desta campanha Que o Senhor complete a boa obra que começou em suas vidas A Tua palavra nos promete que aquilo que o Senhor tem preparado para nós É tão grandioso Que nossos ouvidos não ouviram Nossos olhos não viram E nosso coração ainda não conseguiu perceber A imensidão do poder e da glória que nos espera Em Tua presença para sempre Em nome de Jesus, oramos e já Te agradecemos Amém, glória a Deus Eu estou muito feliz por encerrarmos mais uma campanha juntos Fiquei emocionado ao ver o que Deus fez na sua vida E tenho certeza de que a obra que Ele começou ainda vai continuar Que a graça e a paz do Senhor estejam sempre com você Em meio a tantos testemunhos poderosos durante a nossa campanha de oração Cinco dias orando o Salmo 121 Quinto dia Gostaria de estender um convite especial a você Deixe nos comentários Você deseja aceitar Jesus como seu único e eterno Salvador? Se sua resposta for sim Prepare-se para viver as mais de 8 mil promessas Que Ele tem reservadas para aqueles que o seguem Para fortalecer ainda mais sua fé Fixarei uma playlist nos comentários Agradeço por ter dedicado seu tempo a esta reflexão tão importante Se este vídeo tocou seu coração Inscreva-se no canal do Profeta Pastor Marconi Silva Ative o sininho para receber todas as notificações E não se esqueça de deixar seu like Além disso, aproveite a oportunidade de explorar a playlist Que deixei disponível no canal Lá, você encontrará conteúdos que aprofundarão sua compreensão Sobre temas espirituais e fortalecerão sua fé Aceitar Jesus como Salvador É uma decisão que transforma vidas e abre caminho Para uma existência cheia de bênçãos e promessas divinas Ao dar esse passo, você inicia uma jornada de fé Guiada pelo amor e pela graça de Deus A playlist mencionada é um recurso essencial para todos que desejam crescer espiritualmente Oferecendo ensinamentos e reflexões que enriquecem a fé E proporcionam um entendimento mais profundo da palavra de Deus Compartilhe este convite com seus amigos e familiares Vamos juntos nos fortalecer na fé e no conhecimento das promessas de Deus Que cada mensagem seja uma fonte de esperança e encorajamento Ajudando-nos a viver de acordo com os princípios divinos E a ser luz no mundo Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo